Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é uma menina que vem e que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Obrigado.